Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui no CIMASP. E agora eu estou entrando numa sala que vai falar sobre a atualização terapêutica no tratamento do glaucoma. São vários os avanços na parte farmacológica. Além dos colígios para controle da pressão, também os lubrificantes sem conservantes agora são vários. Isso tudo é para ajudar vocês a conduzirem melhor essa doença. Mas eu volto a dizer, tudo isso não faz sentido se você tem glaucoma e não sabe. Então fique atento a essa doença assintomática, silenciosa em suas fases iniciais, quando é o ideal para ser diagnosticada logo no início. Então não espere a doença agravar até você sentir os efeitos ruins dela para descobrir que tem glaucoma. Porque aí você passa a ser um caso desafiador para a ciência. Então fique atento ao diagnóstico precoce do glaucoma, pessoal. Volto daqui a pouco para dar informações sobre as atualizações terapêuticas no tratamento clínico e no tratamento a laser e cirúrgico do glaucoma.